Alô do som, joga só mais um pouquinho aqui do som aqui, de gentileza. Alô, meu escalequim, metil, escutando. Alô, minha harmonia, meu presidente. Renatinho, obrigado pela oportunidade, toda a diretoria. Alô, Rosa Magalhães, nossa carnavalesca. Renatinho e Fabrício, nossa comissão de frente. Vamos que vamos. Vamos, Rafael, vamos, Rafael. Maravilha, maravilha. Eu quero sentir energia de toda a minha escola. Alô, São Clemente, alô, São Clemente. Joga a mãozinha pra cima, São Clemente. Joga a mãozinha pra cima, São Clemente. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. A brincadeira é o seguinte. Quando me perguntar onde tem São Clemente, logo tem que sentir uma, beleza? Maravilha, maravilha. Meu orgulho é São Clemente. Maravilha, maravilha. É o som do bem, é o som do bem, é o som do bem. Beleza! Canta, Zona Sul, canta, Zona Sul, canta, Zona Sul. O palhaço que é, é dor de ilusão. O sonho de criança, na remoção de preto e amarelo. Vitor, meu amor. Hoje tem São Clemente. Vitor, meu amor. O palhaço que é, é dor de ilusão. O sonho de criança, na remoção de preto e amarelo. Vitor, meu amor. Vitor, meu amor. Hoje tem São Clemente. Vitor, meu amor. Vitor, meu amor. Foi da imensura dos diabos. O amor de emerente, o oyeno desviada. A cor de encantada luz. O ardatiu pra ver a encenagem. O céu de estrelas ilumina o chão Espalha por todas as partes Sorrisos pela multidão Fazenda meninos de cobrera idade Suspense o chão começou Dorado na felicidade Surge um palhaço, ciclo chegou Alô lançada, balelé começada Quero ver você feliz Meu cabalhão tá me lendo, tá se chorar, pra se acancar entrar Da voar na dade até de mim Alô, 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 alô minha sábio, o sangue naatenão Quero ter você feliz, lindo, feliz Meu cabalhão tá me lendo, tá se chorar, pra se acancar entrar Da voar na dade até de mim Vai ser rolocar, eu vou cargar Oh, quanta alegria, divino, todo gris é carnaval Na pesca do gestor, folia, a cara branca, o paixão Pra na pintada, pode uma nação Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Salte o banco brasileiro, tem que ir pro oiteiro Tem uma vela vitós, me rir, acorda Esquece a tristeza e vem cantar Pelo telefone, mandar avisar O palhaço que é, ela não te põe É portar, a intenção não é O palhaço que é, é doce ilusão Sonho de criança, cura emoção De preto e amor, me dou teu horror Hoje tem São Clemente, tem sensível O palhaço que é, é doce ilusão Sonho de criança, cura emoção De preto e amarelo, me dou teu horror Hoje tem São Clemente, tem sensível Confusão, que confusão Meu Deus do céu, foi travessura do diabo O povo irreverente, o rito fez piada Aconte em casa, guarda o rio Carreira esquerda, o céu de estrelas Iluminam o chão, espalhando todas as famílias Sonho de estrelas, você é doceiro Fascinamento